Fala aí galera, aqui fala gente, essa mais é a mais de vocês dessa vez que estou com um tutorial de como pegar a skin do Alistar Indomável. Ele está aparecendo aí, é uma skin que foi do servidor americano, agora é de ser o estar aqui pro Brasil. Tô muito feliz porque é mais uma skin de graça para nós jogadores de GTA e para eu, o Manso Quart. Mas eu não jogo muito de Alistar, só joguei uma vez com esse novo Alistar. E depois não joguei mais, e ainda foi contra bot. Então vamos aqui, vocês tem que entrar no site do YouTube, no canal oficial do League of Legends Brasil, League of Legends BR. Vai ter aqui esse ícone, clica nele, e vocês vão vir aqui. Aí aqui vai estar Alistar Indomável, ganhe o Alistar e o Alistar Indomável. Então você precisa fazer o seguinte, aqui, nome de invocador, você coloca o seu nome de invocador, que eu não consigo ver. Aqui, você coloca o seu nome de invocador e o seu e-mail. Depois que você fazer isso, você vai receber isso aqui. Deixa eu abrir aqui, em outra aba. Vocês vão receber essa mensagem aqui. Eu estou tampando o código, os dois. E aí eu estou tampando um monte de coisa. Mas vai aparecer isso aqui, código para registro no jogo. E vai aparecer esse código aqui, onde está a minha setinha, só que vocês não conseguiram ver. Na verdade, eu posso mostrar esse código, mas, né, vai aqui. Então, esse código aqui, copiem ele. E vocês vão ter que fazer o seguinte, vamos para o LOL agora. Bem, eu estou aqui no meu perfil do LOL, sim, eu estou bronze 1, infelizmente. Mas é na Flex, então, relaxa. Então, vamos aqui entrar na loja. Na loja, a gente entra na conta. Em conta, a gente entra em resgatar códigos. E aqui, em código, você cola esse código. Em data de nascimento, você coloca a sua data de nascimento. E CPF, provavelmente você sabe qual que é o seu CPF. Se não souber, ele está no seu RG, ou em alguma conta, não sei. Depois que você colocar o seu código aqui, você coloca em enviar. E ele vai te dar a skin do Alistar e o Alistar. Deixa eu entrar aqui na minha coleção. Cadê o Alistar? Aqui, ó. Mestre A4. Alistar. Aí, você ganhou o Alistar, mas eu já tinha. E a skin Alistar Indomável, que está aqui, ó. Está habilitada. Alistar Indomável. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. E tirado alguma dúvida. Caso você não esteja um pouco conseguindo fazer isso. Mas, então, eu espero que vocês tenham conseguido muitos jogos de Alistar para vocês. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.